Ouvir o som do berrante Na porteira da fazenda Vi meu nome no morão E do alto da colina Contemplei a plantação Parecia um manto verde Estendido sobre o chão Meu coração sertanejo De arribada na cidade Desgarrado do amor É um cargueiro de saudade Vi o gado na invernada Passarinhos reboando Vi a boia da carreira Ouvi o carro cantando Vi meu cavalo de sela No piquete relinchando Vi poeira na estrada Ouvi os peões gritando Evido fogão de lenha Fumaça levantando Meu coração sertanejo De arribada na cidade Desgarrado do amor É um cargueiro de saudade Nas águas frias da mina Meu rosto triste banhei Do meu sonho de saudade Neste momento acordei Sei que tudo está longe Se ainda existe não sei Por desprezo de quem amo A minha terra deixei E pra não vê-la com outro Nunca mais pra lá voltei Não Trading Anya A minha terra A sua terra A minha terra Carta A minha terra Carta 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 Carta